Sheila! Ai, dona Larissa, o que é isso? Se livra dessa cadeira agora, porque ela me faz lembrar aquele embuste de a mãe dele. Mas a cadeira tá nova, dona Larissa, a senhora tem certeza? Se eu tô falando, você só obedece, tá? Anda logo! Bom, se a dona Larissa não quer mais, nossa, ela tá em bom estado. Eu acho que eu vou mandar pro João, porque o João tá precisando. Você vai adorar ela. Ali ela. Sheila, o que você tá fazendo com essa cadeira que eu pedi pra jogar fora ontem? É que ele tá sem cadeira, a dele estragou. Aí eu resolvi dar pra ele e ele veio te agradecer. E quem diz que isso é problema meu, queridinha? Que ele se arrastasse, tira ele em cima dessa cadeira agora, senão eu vou chamar a polícia, tá entendendo? Pois chame! Vou adorar essa oportunidade pra denunciar a você todos os maus tratos que você faz comigo dentro dessa casa. Que maus tratos, Sheila? Ó, se considere demitida, tá? Eu é que não quero ficar dentro dessa casa com uma megera como você. Ninguém merece passar por isso. E tudo que você planta, você vai colher um dia, viu?